Respeito Entrajuda Partilha Comunidade Cuidado Confiança Generosidade Ubuntu é um conceito africano que engloba todas estas palavras e muito mais. Eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. É esta a filosofia da Academia Ubuntu, uma iniciativa do Instituto Padre António Vieira, com o financiamento da Fundação Calo School Banker que procura e forma os líderes do futuro. A Academia Ubuntu surge a necessidade de existirem novas lideranças. O líder servidor que serve a comunidade, que trabalha em prol da comunidade. Pessoas que de alguma forma conseguem mobilizar pessoas dentro da comunidade, sempre com esta preocupação do outro. 2010 foi o ano da primeira edição desta Academia e desde então que o modelo assenta em seminários, ateliês, fins de semana residenciais e muitas outras iniciativas, visando sempre a educação não formal. Os primeiros jovens empreendedores já estão prontos para desafiar a atual conjetura económica. Cada jovem tinha o objetivo de criar um projeto. Um projeto que tivesse a ver com as suas paixões. Porque quando nós acreditamos que é por aquele caminho, já é meio caminho andado para conseguirmos fazer as coisas. Nós criámos a Associação Posse. Neste momento somos 12 elementos e estamos a desenvolver o projeto Posse na Guiné. Decidi criar um projeto que estivesse ligado à minha origem, que é a Guiné-Bissau. Portanto, um projeto de intervenção social que usa a cultura como uma ferramenta. Tem aqui o objetivo de colocar a comunidade guineense na diáspora em áreas do teatro, da arte plástica e da língua portuguesa. A Academia Ubuntu significou a transformação a nível pessoal, a nível profissional também, que me deu novas oportunidades e novas visões daquilo que eu poderia seguir. E aquilo que sou hoje, onde consegui chegar hoje, foi graças à Academia Ubuntu, sem dúvida. A primeira edição ocorreu entre 2010 e 2012. E dos 40 jovens inicialmente inscritos, 30 frequentaram o programa completo. O curso terminou com uma viagem de seis dias à África do Sul, terra natal de um dos líderes que inspirou a filosofia da Academia, Nelson Mandela. A segunda edição já anuncia grandes seguidores do estadista sul-africano, cheios de sonhos e expectativas de mudarem um pouco mais e para melhor o seu mundo e o dos outros. Eu faço parte da Academia há relativamente pouco tempo. A essência do que é Academia, eu sou porque tu és, é uma das coisas que me inspira bastante. E acima de tudo, queria encontrar ou enquadrar-me um bocado naquilo que eu já vinha fazendo ao longo da minha experiência de vida, também aprender outros conceitos. E como eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, surgiu aqui a possibilidade de parar um bocadinho e pensar. E por isso decidi concorrer para a Academia. Quando cheguei aos 17 anos, eu entendi que ter duas vidas era melhor que ter uma. Ter uma vida para além de ser cigano, para além de ter tradição, também incumbir-me a mim mesmo ter valores da sociedade que não é cigana. A Academia Ubuntu quer dizer capacidade de expressar, capacidade de amar, de compaixão. E eu acho que é isso as bases fundamentais da Ubuntu. Esta é a filosofia Ubuntu, é uma filosofia transversal a qualquer área, não só às comunidades, aos territórios críticos, mas também a toda a população mundial. Tchau!